Programa Jota Silva pela Gravataia. O Tenente Coronel da Reserva, é chamado assim, né? Tenente Coronel da Reserva, é Pedro Mendes. A gente bateu um papo aqui no programa, é falar sobre o galismo. Comecei esse bate-papo, te agradecendo pela oportunidade de estar aqui, de esclarecer e debater esse assunto tão sensível, né Jota? A gente sabe que hoje a causa animal, ela traz um apelo emocional muito grande a sensibilidade do ser humano, da humanidade de uma forma geral em relação aos animais, está cada dia mais latente, sim. E eu enxergo isso de uma maneira muito positiva. Por que eu enxergo isso de uma maneira positiva? Porque as relações entre homens e animais, essa interação deve ser uma interação prazerosa, que traga bem-estar tanto ao homem quanto ao animal. Deve ser uma relação de amor. Hoje a maioria dos animais, eles fazem inclusive parte da família, né? Nós temos em casa duas cadelas e um gato. Nairóbia, um labrador, safira, uma miniatura pinte, um gato chamado coco. São animais de estimação. São animais de estimação. Você cria um galo como animal de estimação? O galo é um animal de estimação em si. Animal doméstico de estimação. Então, os animais, eles fazem parte da vida e do cotidiano da humanidade. Então, essa sensibilidade do ser humano quanto a eles, procurando sempre o seu bem-estar, é muito positivo. Você coloca o seu cachorro de estimação pra brigar com outro cachorro? O cachorro de estimação, ele é sociável. O cão é sociável, assim como o homem é sociável. É uma diferença muito grande entre o cão e o galo mura brasileiro, que é o assunto de hoje. O galo mura brasileiro, ele não é sociável. Quando ele vê um outro galo, ele enxerga um opositor a ser eliminado. É o instinto. É o instinto dele, é o modo de vida dele. Por quê? O combate entre os galos é o ponto de sustentação do próprio galo. É através do combate em que é selecionado o galo mais forte, com a genética mais forte, que passará a ser o provedor das próximas gerações, fortalecendo a cada ciclo reprodutivo aquela genética. Isso é o que garante a perpetuação da espécie. Como eu falei, é o ponto de sustentação da sobrevivência própria do galo. Sem isso, sem exercer essa liberdade combativa, que é instintiva dele, foi a natureza que o doutor, dessa forma, compromete, inclusive, as próximas gerações, a perpetuação da sua espécie. Mas como eu estava falando, então essa causa animal, ela traz uma sensibilidade humana muito grande, e eu acho isso, vejo isso de forma positiva, porque essa relação deve ser, antes de tudo, uma relação de amor e boa para os dois, tanto para o animal quanto para o homem. Só que o sensacionalismo estabelecido, principalmente nas últimas duas décadas, em relação a isso, traz consigo um certo exagero. E esse exagero nos leva a equívocos. O que seria um exemplo de equívoco? Por exemplo, o exemplo de equívoco é uma perseguição ideológica infundada a práticas, a atividades plenamente tradicionais e culturais do povo brasileiro, como é o caso aí que podemos citar, da vaquejada, do rodeio e do assunto de hoje, que é da avicultura esportiva e do galo. Eu lembro bem que as atividades de avicultura esportiva eram livres. O Clube Galístico de Gravatá era ali bem no centro da cidade e de outras regiões. O principal clube de Pernambuco era na Avenida Presidente Kennedy, em Olinda, ali, o Palácio do Galo, que foi alvo, em 2002, de uma ação policial e judicial, que fechou. E depois, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em decisão colegiada, entendeu que não havia nenhum maus-tratos, que a luta entre os galos era extinto deles, e que fazia parte da cultura do povo brasileiro, e mandou reabrir, em 2004, por decisão que transitou em julgado. O desembargador relator foi o José Fernando de Lembros. Inclusive, eu trato do mérito dessa ação, que foi a ação civil pública, não foi a ação criminal, porque não existe, não há na legislação brasileira nenhuma descrição típica que aponte a conduta do galismo como criminosa. E nós sabemos, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Esse é o princípio da reserva legal e da anterioridade, que define que nossa legislação é escrita, descritiva e anterior. Escrita, porque deve estar escrita, codificada, certo? Na legislação codificada, é extravagante. Anterior, porque deve ser anterior ao fato, e descritiva, porque ela descreve uma ação que, se feita pela pessoa, é criminosa. Então, quer dizer, quando você parte para perseguir ideologicamente atividades práticas, culturais e desportivas, que não trazem nenhum mal à sociedade, me diga bem, vamos pensar comigo, ouvinte, qual é o mal que traz à sociedade a vaquejada? Qual é o mal que traz à sociedade o rodeio? A vaquejada, o rodeio, traz benefícios. E o galo também. Qual é o mal que traz à avicultura esportiva para o seio social? O mundo é plural. O mundo é plural. A diversidade é fato. As relações humanas existem. E o respeito à diversidade é o que garante o bom convívio social. Na verdade, é o que garante o convívio social. Inclusive, a lei tem que garantir isso. Exatamente. Então, na verdade, quando eu persigo essas práticas, e aí sim eu provoco o mal à sociedade. Por quê? Porque todas elas, e a avicultura esportiva, o galismo, a criação e a preservação do galo combatente, do galo-mura brasileiro, e até os eventos para a celebração de reprodutores, eles geram empregos em números, milhares, milhões de empregos diretos e indiretos. Movimenta a economia. Movimenta a economia quando você tem gêneros alimentícios para as aves, sementes, rações e etc. Movimenta a economia medicamentosa e preventiva, tanto de tratamento como a de profilaxia preventiva. Gera trabalho, emprego e renda. Gera trabalho, emprego e renda. Então, quando você combate essas atividades, você combate o emprego, você combate a renda, você combate a economia, você faz um desserviço à sociedade. Entende? E no caso do galo, eu digo sempre, o galismo, ele, o galo, o galismo, a avicultura esportiva, ele não sobrevive sem um galo, não existe sem um galo. E o galo não subsistirá sem a avicultura esportiva. Porque o galo combatente é a essência dele e o que faz ele ser admirado, o que faz ele se apaixonar com ele é o combate. Se isso acabar, ele vai se tornar uma comida. É, exatamente. E a própria... E é uma comida, né? E a própria falta do combate para a seleção de reprodutores vai ocasionar uma degeneração da raça. Por quê? Porque, como eu falei, é o ponto de sustentação da própria existência do galo que o mais forte seja o provedor, o provedor das próximas gerações, fortalecendo o galo a cada ciclo reprodutivo. Quando isso deixa de existir, não vai ser o galo mais forte do reprodutor, vai ser qualquer um escolhido aleatoriamente. Isso vai provocar uma degeneração natural da própria raça, o que impedirá a perpetuação de sua espécie. Então, na verdade, o combate ao galismo nada mais traz do que a extinção da própria raça. Então, nesse ponto, nesse ponto, sim, há uma contrariedade à Constituição no próprio inciso 7, no parágrafo 1º do artigo 220 da Constituição, que fala que o Estado deve combater as ações que coloquem em risco de extinção os animais, qualquer animal. Então, quando eu combato a agricultura esportiva, eu nada mais caminho do que para a extinção, para provocar a extinção dessas aves. E, nesse ponto, eu contrario a Constituição. Nesse ponto, verdadeiramente, eu contrario a Constituição, porque eu coloco em ameaça de extinção essas aves. Ô Pedro, então, o galo hoje, o galismo hoje, ele é um esporte? O galismo sempre foi um esporte. Os primeiros registros da atividade do galismo, e não é uma coisa só brasileira, é um esporte do mundo, foram do Código de Amurabi. Então, os primeiros registros foram do Código de Amurabi. Milhares de anos atrás, acho que cerca de 5 mil anos atrás, como atividade esportiva, como atividade cultural e tradicional. 70 países no mundo... E se sustenta até hoje. Exatamente. 70 países no mundo têm a atividade da avicultura esportiva legalizada como atividade cultural e desportiva, como é o caso, podemos citar exemplos aqui na América do Sul, Peru, Bolívia, Paraguai, fora, na Europa, França, então, quer dizer, nos países asiáticos, principalmente. Então, a cultura do galismo é a cultura do mundo, e ela não é diferente no Brasil. Recentemente, semana passada, fiz uma viagem para visitar uns amigos em Sergipe, e encontrei na cidade de Malhadon, o senhor, quero mandar um abraço ao senhor Linaldo, que me contou uma história de vida familiar, que me deixou emocionado, e eu fiz um vídeo com ele, coloquei em nosso canal do YouTube, que a gente abriu um canal do YouTube para isso. Ele contou o seguinte, Jota, que o bisavô dele era odontólogo na África, ele é afrodescendente, e foi trazido ao Brasil, convencido a ouvir o Brasil para ser dentista. Chegando aqui, foi escravizado. E, como escravo, o senhor de engenho era criador de galos, e depois percebeu que ele tinha talento na criação dos galos, dos galos combatentes do galo-mura brasileiro. Então, ele passou a ser cuidador de galos. E, no caso, o bisavô dele foi cuidador, o avô dele foi, o pai e os tios, ele, e ele me confessou que os filhos e netos dele também são. Então, são seis gerações, seis gerações de atividade cultural e esportiva relacionada ao galismo. E eu digo sempre, a cultura de um povo, ela nasce da prática reiterada de determinada atividade que passa de pai para filho, de geração para geração, e assim se estabelece. E ela só acabará se gradativamente as pessoas deixarem de praticar essa cultura. não é com a canetada, não é com a lei, não é com a imposição. O próprio artigo 215 da Constituição Brasileira, ele estabelece que o Estado deve garantir e incentivar as culturas populares, todas elas, e garantir a todas as pessoas isso aí, inclusive os afrodescendentes e as comunidades indígenas. Então esse é um afrodescendente que nos deu um depoimento de história de vida dentro do galismo. A gente está vendo aí uma comunidade indígena que a gente vai fazer um trabalho, um vídeo também nesse sentido, que a gente está procurando fazer um documentário nesse sentido. Eu queria tomar até a liberdade aqui para eu fiz alguns arquivos que é bom a gente falar e a gente falar e a gente mostrar para o ouvinte também onde está e ler também para mostrar que o que a gente está falando tem, existe. Então aqui, vou colocar os óculos aqui se me permite. Você está meio... Está velhinho, né? Está chegando, né? Artigo 215 da Constituição. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. O Estado protegerá, parágrafo primeiro, as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Eu queria chamar a atenção para essa última parte. Ele fala de outros grupos participantes. Muitas vezes, as pessoas, quando falam assim, cultura popular brasileira, ele imagina que é uma cultura que afeta todo o povo brasileiro e não. Uma cultura brasileira, ela quer dizer, ela se refere a grupos, por exemplo, Pernambuco, o frevo, o frevo é cultural do povo brasileiro, né? Então, o maracatu é cultural do povo brasileiro, mas ele é estabelecido, focado onde? Em Pernambuco. Em Pernambuco. Então, nos estados aí afora, tem vários movimentos culturais que são brasileiros daqueles estados. Então, é um grupo. Outra, devem ser participantes do processo civilizatório nacional. Então, as tradições e a cultura do povo brasileiro, ela deve ser inserida no processo civilizatório e não excluído deles. Eu já vi decisões e argumentos dizendo que o processo civilizatório da humanidade, que é a opção da humanidade, ele deve deixar para trás culturas e tradições que não se adequam a um novo, digamos assim, a um novo modo de vida. E, na verdade, nossa Constituição estabelece o contrário, que essas tradições e culturas, elas devem ser inseridas no processo civilizatório. Eu queria aqui trazer para todos nós, né? O fato de que Misael Costa e Sérgio Alves Teixeira foram dois estudiosos que fizeram suas teses de doutorado, né? Que foram doutorados e as teses aprovadas, em que eles fizeram justamente falando da cultura do galismo e estabelece que a cultura do galismo tem, sim, um traço cultural na cultura brasileira inequívoco, inafastável. Aqui eu queria também mostrar para todos algumas coisas, algumas relíquias que eu tenho, alguns exemplos, né? Eu não trouxe tudo, mas eu queria mostrar aqui um disco de João Bosco da década de 70, tá? Disco de João Bosco da década de 70, que traz uma música falando tal galo e a capa do disco ela fala galo de briga e ela traz um galo, a pata de um galo com esporão e tudo, né? Isso é um traço da cultura brasileira, isso é um LP, um CD, né? De 70, ele foi lançado em 1970. A gente tem aqui da associação Sergipana, um livreto orientador referente ao galo. Tem aqui um livro de 2006 de Paulo José Moraes da Silva e Armênio Santana falando da criação e preservação da espécie do galo, 2006. Nós temos aqui o tratado galístico, né? Isso aqui foi em Brasília, um tratado brasileiro, né? Brasileiro, isso aqui. Um livro de Raquel de Queiroz dos anos 50. O galo de ouro. O galo de ouro de Raquel de Queiroz é onde ela retrata essa cultura do povo brasileiro. Nós temos aqui o tratado de aves dos anos 90. Tratado de aves. Tratado sobre aves de rinha, galos combatentes de Francisco Elias. São todos documentos que retratam, que enfatizam a cultura popular brasileira referente ao galismo. Temos aqui revista. Revistas dos anos 90 também. Revista Cantagalo, que se refere ao galo. Está pegando aí direitinho? revistas. Essa é outra revista Cantagalo também dos anos 90, tá? A gente não tem o material físico, mas podemos citar aqui o Coronel e o Lubisomem da literatura brasileira. A cultura do galismo é bem enfatizada nesse livro. Teve até um filme em relação a isso. E ele é de 1964. Podemos citar uma série que inclusive passou na Rede Globo, Raízes, onde ela trata da cultura afrodescendente e um afrodescendente que é cuidador de galos. E a profissão dele, a profissão não, né? Ele como escravo é utilizado como cuidador de galos, se torna um grande campeão e ele é escravo na época. Então, o que enfatiza a cultura afrodescendente relacionada ao galismo. Podemos citar aqui 100 Anos de Solidão de Gabriel Garcia Marques, livro também que tem uma parte dedicada à cultura do galismo nacional. Raquel de Queiroz em U15, Machado de Assis, quando dizia galismo é o jovem clube do pobre. Eu diria que é a vaquejada do pobre nordestino. Então, quer dizer, o traço cultural do galismo na sociedade brasileira é inequívoco, é inafastável. E a própria Constituição estabelece que isso deve ser mantido, que isso deve ser incentivado, inclusive. Em relação às rinhas, por que tanta perseguição das autoridades com a rinha do galo? Primeiro, é uma perseguição ideológica, porque ela não tem respaldo legislativo. O que aconteceu em relação aos eventos para a seleção de reprodutores nos clubes. Esses eventos é para a seleção de reprodutores? De reprodutores. E são feitos para isso? É. Muitas pessoas chamam de rinha vulgarmente, né? Rinha, briga de galo, luta de galo. Mas o termo técnico dos preservadores, dos criadores, são eventos para a seleção de reprodutores. No caso, o melhor galo ali vai servir para reproduzir. Os melhores galos normalmente vão para o plantel serem reprodutores. O que ganha a luta, no caso. É, porque o objetivo é dar ao galo a liberdade dele exercer seus comportamentos normais, seu modo de vida, os seus instintos. O que é que a Associação Mundial de Veterinário estabeleceu como liberdades dos animais que trazem para ele o seu bem-estar, saúde e vida plena? Ele estabeleceu cinco liberdades. A liberdade da fome e da sede. Ele deve estar livre da fome e da sede. Os animais devem estar livres da dor e da doença. Eles devem estar livres de desconforto, é a liberdade ambiental. Eles devem estar livres do medo e da aflição e eles devem, principalmente, estar livres para exercer seus comportamentos mais normais, seu modo de vida, seus instintos. Quando eu coibo isso, aí sim, eu provoco um desserviço à causa animal e eu deixo de permitir uma liberdade do galo. Então, não permitir que o galo exerça sua destinação genética que é o fato de combater é sim uma ofensa à própria natureza do galo. Como é que acontece na natureza, Jô? Como é que acontecia? Hoje não existe mais o galo na natureza. As aves, essas aves, os espécimes machos, quando atingiam o auge de sua força física, saúde e plenitude, principalmente reprodutiva, e na época de reprodução, eles entravam em disputa pelas fêmeas. Todos na natureza brigavam entre si e aí você pode falar de uma briga, que é realmente uma briga na natureza, onde só o mais forte sobreviveria. O mais forte, logicamente, se entende que tem a genética superior, melhor, e ele seria o provedor das próximas gerações, fortalecendo a genética do próprio galo, do espécime, a cada ciclo reprodutivo, e é isso que garantia a perpetuação da espécime. Esse galo não existe mais na natureza, na fauna brasileira jamais existiu, ele foi introduzido aqui com a colonização. Diversos tipos de galos, e a gente pode exemplificar tipo Sumatra, o Xamo, o Azil, o Calcutá, o Banquiva. São raças. São raças de galo combatente que sofreram processo de miscigenação ao longo desses 500 anos desde a colonização até hoje e deu origem ao galo Mura brasileiro. O que é que o avicultor esportivo, o preservador, ele faz? Ele cria esses animais em cativeiro, proporcionando as liberdades estabelecidas pelo Conselho, pela Associação Mundial de Veterinária. Muito bem criado, muito bem tratado. Muito bem criado, são todos reproduzidos em cativeiro. O habitat natural do galo Mura brasileiro é a casa do criador, é o seu quintal, sua chácara, seu sítio, sua fazenda. Esse é o habitat natural dele. Ele é reproduzido ali. Ele é cuidado desde a reprodução até ele chegar em sua plenitude de saúde física. E isso tudo é regulamentado pelo manual Mura Galo de Combate. Manual de Criação e Manejo do Galo Mura. Esse manual de criação e manejo do Galo Mura, ele é a Bíblia do galismo, ele estabelece todo o manejo específico com essa ave, porque essa ave não é uma ave comum, é uma ave especial e específica, não é qualquer galo. Então, foi realizada uma portaria do Ministério da Agricultura, foi aprovada uma portaria do Ministério da Agricultura, regulamentando todo o processo, desde a reprodução, a criação, até as aves adultas, treinamento, porque elas precisam se exercitar e tudo mais. então, foi estabelecido pelo Ministério da Agricultura, o que comprova mais uma vez nossa tese de que o Galo Mura brasileiro não é uma questão ambiental, é sim uma questão agroaviária, foi publicado em 21 de novembro de 2018 por a portaria 1998, esse aqui, que é a Bíblia do Galismo, Manual de Criação e Manejo, estabelece toda a criação, todas as ações do agricultor esportivo, do criador, do preservador, ele se fundamenta nisso aqui. E quando há uma ação, quando há uma ação contra as chamadas rinhas, uma ação das autoridades contra as chamadas rinhas, alegam o quê? Vamos chegar nisso aí, vamos chegar nisso, eu só concluí aqui. Então, quando o Galo, ele atinge o auge de sua forma física, de sua saúde, de seu bem-estar e da sua capacidade reprodutiva, ele é levado a eventos para a seleção de reprodutores, onde a interferência do homem é a mínima possível, é apenas provocando naquele momento o encontro deles e eles partem para uma disputa para realmente se provar mais forte diante de um opositor que ele entende como um obstáculo. E as aves mais fortes, elas vão virar reprodutores num plantel. Então, na verdade, o que se faz nesses eventos é a similaridade do que acontece, do que acontecia na natureza. Quanto à sua pergunta, veja só, aconteceu com o galismo exatamente nos mesmos termos o que aconteceu com a vaquejada. três estados brasileiros, são eles Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Norte, tiveram regulamentações aprovadas pelas Assembleias Legislativas, pelas respectivas Assembleias Legislativas Estaduais e sancionadas pelos governadores, leis que regulamentaram a atividade do galismo em seus estados. Inclusive, no Rio de Janeiro, que é a mais famosa, foi proposta pelo deputado, então deputado estadual civuca. E essas leis, elas foram alvo de ação direta de constitucionalidade pelos procuradores da República, pelo procurador da República e o Supremo Tribunal Federal julgou ser essa prática crueldade e arremeteu ao inciso 7, no parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. É exatamente a mesma coisa do que aconteceu com a vaquejada. A diferença é que a vaquejada foi uma lei cearense, mas até a argumentação dos votos dos ministros foi quase um copiar-colar. Essa decisão, eu entendo, superada, superada pela Emenda Constitucional nº 96, que estabelece que as atividades culturais e desportivas realizadas com animais, elas não se inserem no fato de, na questão da crueldade estabelecida pelo inciso 7. E eu queria até ler aqui, se me permite mais uma vez, exatamente o que diz a Emenda 96. O que diz a Emenda 96? Cadê? Está aqui. Cadê você? Só um minuto aqui. Emenda 96. Para fins do disposto na parte final do inciso 7, no parágrafo 1º deste artigo, o inciso 7, o inciso 7, parágrafo 1º do artigo 225, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais desde que sejam manifestações culturais conforme o parágrafo 1º do artigo 215 dessa Constituição Federal. Registrados como um bem de natureza e material integrante do patrimônio cultural brasileiro devem ser regulamentadas por lei específica que assegura o bem-estar dos animais envolvidos. quer dizer, as práticas culturais e desportivas realizadas com animais não serão consideradas crueldade. E a prática da avicultura esportiva é inequivocamente, inafastavelmente, uma prática desportiva e também cultural do povo brasileiro. Então, o que aconteceu? A partir disso aí, houve um arremesso ao artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, da Lei nº 9.605. E há forçosamente o enquadramento da atividade do galismo nessa lei. E, na verdade, não há respaldo legislativo para o enquadramento de qualquer atividade do galismo como criminosa. Por quê? Voltamos a falar princípio da anterioridade da lei e princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina não apenas sem prévia com a eliminação legal. Isso estabelece que deve haver uma lei anterior em princípio da anterioridade. Essa lei deve ser escrita e deve ser descritiva. Ela descreve uma conduta que, se praticada pelo agente, por qualquer pessoa, é considerada criminosa. No caso do artigo 32, o que dispõe o artigo 32 da Lei nº 9.605? Prática de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticáveis, nativos ou exóticos, penando três meses a um ano de detenção. Nenhuma dessas ações é realizada pelos galistas. Nenhuma dessas ações se enquadra na descrição das atividades do galista. O galista não maltrata? Não maltrata? O galista não mata? Não mata, não maltrata? Não. Matar até mata. Para comer, é diferente? É diferente. Está entendendo? Mas a questão aí, quem pratica ato de abuso comete o crime, quem pratica ato de maus-tratos comete o crime. Quem pratica ato de mutilar ou ferir comete o crime. Mas o galo sequer tem essa relação com o homem, porque você observa que a lei exige a ação do homem em detrimento do animal. No caso da vaquejada, esse julgado até se inseria no contexto da lei, na descrição da lei, porque havia a ação do homem em detrimento do animal. Quero deixar bem claro que eu sou completamente favorável à vaquejada, que é tradicional e cultural, principalmente do povo nordestino. Mas ela se enquadrava no tipo penal. Não se enquadra hoje mais por causa da emenda 9.6, que estabelece que as atividades culturais e desportivas realizadas com animais não se encontrariam no contexto do inciso 7, no parágrafo 1º, do artigo 225. No caso do galismo, jamais houve esse respaldo legislativo, porque nenhuma dessas condutas é realizada pelo galista. Então, na verdade, uma interpretação literária dessa lei, ela incriminaria toda e qualquer relação entre homem e animal. Até o simples fato de montar um cavalo provoca um certo ferimento no dorso, a cela, você esporear o cavalo pelo andar, o bridão na boca, provocaria ferimentos. O simples fato do cavalo andar com um homem de 80, 90 quilos em cima dele contra a sua vontade e a imposição da vontade do homem sobre a vontade do animal poderia ser considerado maus tratos. Mas essa não foi a intenção do legislador. A intenção do legislador foi coibir a maldade gratuita, pura e simples do homem. Ou seja, aquela ação do homem em detrimento do animal por pura maldade, gratuitamente. Fazer mal mesmo a um animal. Fazer mal. O ato de fazer mal, o ato de ser cruel, porque essa é a definição de crueldade, é a maldade gratuita. E ela jamais existiu no galho e jamais existiu na vaquejada essa maldade gratuita. O galho aí, a gente vê galistas tratando galho melhor do que o melhor do que o filho. Então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal é uma decisão que é uma decisão judicial que não tem respaldo legislativo. Ela não tem sustentação legislativa porque não há nenhuma lei que descreva as ações dos avicultores esportivos, dos criadores e preservadores do galho como criminosas. Mas, há ações policiais, como você falou. Só que, você vai discutir com a ação policial? Não. Você não vai discutir. Normalmente, isso vem através de denúncia e a denúncia é recheada. Geralmente, se diz, é um bando de criminosos que está ali, tem arma, tem droga, ou seja, ela é recheada. A denúncia, sim, não é contra o maus-trato ao animal. Então, quer dizer, a ação policial, as ações policiais, elas seguem o princípio de que o grupamento policial deve estar sempre em maior número. Quando chega lá, 10, 15 policiais, vê centenas de pessoas. Isso já causa um estresse muito grande. A informação que chega é que aquelas pessoas, elas estão armadas, elas são criminosas. Então, os policiais, eles chegam de forma enérgica e tem que chegar de forma enérgica. É uma ação policial. Exatamente. Mas, depois de todo mundo rendido, averiguado, abordado, se acalma a situação. Mas, mesmo assim, na cabeça dos policiais, porque ninguém está... Ô, Jota, você acha que alguém está se importando com o galo? Não. Ninguém está se importando com o galo. Mas não há um espaço para uma discussão naquele momento. A orientação é que toda ocorrência deve acabar na delegacia. Na delegacia também não há discussão. Então, as pessoas, às vezes, são levadas e em juízo, imagine uma situação real numa audiência de instrução e julgamento ou uma pessoa que foi encontrada num clube para a seleção de reprodutores chegue lá e diga, excelência, eu sou réu, confesso, eu estava no clube, estava havendo lá um evento para a seleção de reprodutores onde havia combate entre galos. eu assisti a esse combate, eu fiz parte daquele grupo, eu vibrei, eu me emocionei, eu confraternizei e eu achei arretado aquilo ali. Qual o crime que eu cometi, excelência? Nenhum. É a mesma coisa de eu ir para uma vaquejada? Absolutamente nenhum. Aí você poderia tentar enquadrar a situação da pessoa que provoca um encontro entre as aves e dizer que a provocação daquele encontro seria um maus-trato indireto, utilizar um galo para maltratar o outro, etc. Isso não caberia. Não cabe. Por quê? Porque há irrelevância da conduta humana. Para o galo, pouco importa as ações ou as votadas humanas. Se você vê um combate entre dois galos e você repudia aquilo, você acha maravilhoso ou simplesmente você ignora, o galo pouco importa porque não é a vontade humana que prevalece, não é a vontade humana que se impõe ao galo. O galo, ele luta por inclinação genética, exercício de sua própria destinação genética. Então, ao galo pouco importa os sentimentos e as ações humanas sendo elas irrelevantes. A própria estrutura de um crime, ela se compõe, a estrutura básica de um crime, se compõe da ação, do fato jurídico e do nexo de causalidade necessário entre elas, de modo que, se a ação nunca acontecesse, aquele fato jamais existiria. E, no caso do galo, se o homem provoca um encontro, ele luta. Se não provoca, ele luta. Basta que se encontre. Então, a irrelevância da conduta é latente. Então, em uma audiência de instrução de julgamento, você tem como alegar isso aí. E a perseguição, ela continua porque há uma perseguição ideológica, há um incutimento na mente das pessoas que aquilo seria maus tratos. E é por isso que eu agradeço a sua oportunidade de estar aqui, porque isso nos oferece o contraditório, nos oferece a oportunidade de dar a nossa versão. Você veja bem, as ações que coíbem os eventos para a seleção de reprodutores, elas têm como foco, elas têm como base, como justificativa, como fundamento, o bem-estar animal, a proteção ao bem jurídico, integridade física. Então, quando se vai a um evento de seleção de reprodutores para impedir que o evento se aconteça, a justificativa, o bem jurídico protegido naquela ação é a integridade física da ave. Pelo menos, é isso que eles alegam. E eles pegam essa ave e, contrariando, inclusive, a legislação pátria, sacrificam, matam. A lei 13.052 de 2014 alterou o artigo 25 da lei 9.605 estabelecendo que qualquer animal apreendido sob a alegação de maus tratos deve ser prioritariamente devolvido a seu habitat natural. Eles fazem isso? Devolvem? De forma nenhuma, eles matam. Então, eles devem ser prioritariamente devolvidos a seu habitat natural. Se isso não for possível por questões sanitárias ou qualquer outra situação, ele deve ser conduzido a um local adequado para ser tratado por pessoas habilitadas. Esse local adequado eles sugerem que seja fundação ou zoológico e que o órgão autuante, durante a autuação, o trajeto e a entrega deve zelar pelo bem-estar físico desses animais. E, pasmem, eles matam os animais contrariando a lei que eles deviam defender. Pasmem mais ainda, muitas dessas vezes, eles matam, sacrificam tais animais por apoiados em orientações e decisões administrativas dos órgãos ambientais e até decisões judiciais contrariando completamente a lei. Então, é insano. Como é que eu digo proteger os animais? O bem maior de qualquer ser vivo é a vida e depois a liberdade. Então, como é que eu alego proteger aquelas aves de maus tratos? Em seguida, eu as apreendo e as mato. É uma insanidade. É um condomínio. Eu já vi alguns vídeos de morte, de vingados, com crueldades. A gente tem aqui uma ação, tem várias, mas eu trouxe uma para servir de exemplo, criatórios apreendidos ilegalmente, galos de criatórios apreendidos ilegalmente e por maus tratos em gaiola do Ibama. Então, sofreram maus tratos em gaiola do Ibama e foram sacrificados. Está aqui. Isso aqui foi do Crato, do Ceará. Tem vários, a gente tem vários vídeos nesse sentido. Então, quer dizer, foi preciso que mais recentemente foi mais uma vitória do galismo, o Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, entrou com uma medida cautelar para impedir que animais sejam mortos, sacrificados, quando apreendidos sob a legação de maus tratos. E o ministro Gilmar Mendes decidiu monocraticamente proibir a matança, o extermínio, o sacrifício dessas aves e proibir, inclusive, decisões administrativas e judiciais nesse sentido. Segundo ele, isso era uma interpretação equivocada do artigo 25 da lei de 9.605, lei de crimes ambientais, em seu parágrafo primeiro e segundo, assim como também uma interpretação equivocada do decreto-lei 6.514 de 2008. Então, quer dizer, houve algo, foi preciso a situação e ao Supremo Tribunal Federal e ele decidiu que não podia matar, ou seja, existe uma lei que estava sendo desobedecida, com total abuso de poder, com total arbitrariedade, ignorando-se a lei, contrariando a lei brasileira e, pasmem, mais uma vez, por decisões judiciais e administrativas, mandando matar quando a lei manda cuidar. Então, foi preciso haver uma decisão do ministro para ratificar o que já existe. Eu queria até falar essa questão do Supremo Tribunal Federal, o contrassenso em algumas coisas. Por exemplo, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, que o sacrifício de animais em rituais religiosos afrodescendentes não era crueldade. Então, veja que contraditório. Julga... Baraça tem uma brincadeira isso. É um contraditório... É horrível, muito grande. Não, amigo, você fica sem entender, na verdade. E, sinceramente, qual é o mal que traz a sociedade? A avicultura esportiva, a vaquejada ou o rodeio? Nenhum. Traem renda, Não provoca desequilíbrio no ecossistema, não interfere na biodiversidade, não provoca desequilíbrio ambiental, não interfere... Interfere positivamente na sociedade, gerando emprego, renda, movimentando a economia. Você imagina o tanto de milhões e bilhões que é movimentado anualmente no Brasil com alimentação para cavalos, bois e galos voltados para cultura e esporte. É muito dinheiro. E as medicações e os empregos de tratadores, de cuidadores, os empregos de zootecnistas, de veterinários, os auxiliares destes. Então, é um absurdo, incalculável, o que movimenta a economia, as práticas da avicultura esportiva, do galismo, da criação e preservação do galo-mura, da vaquejada, do rodeio. Então, acabar, perseguir essas manifestações tradicionais e culturais é um desserviço à sociedade. O respeito a essa diversidade é que deveria pautar a nossa conduta. Muitas vezes, a gente tem que documentar, porque às vezes a gente fala e nossos argumentos são colocados em questão. Eu estou aqui com a monografia do curso zootecnista da Paraíba de Anderson Souza Avelino, conhecido como Anderson Batoré, em que a tese de monografia dele foi um estudo comportamental dos galos que prova cientificamente a natureza combativa dessa ave. Ou seja, o seu instinto belicoso e sua destinação genética em combater para determinar o mais forte e iniciar-se o ciclo reprodutivo. Essa combatividade do galo tanto é comprovada cientificamente como empiricamente na própria observação comportamental nos criatórios. E também é comprovada na cultura popular, nas frases, dizeres e versos populares. Quem nunca ouviu dizer dois galos não cantam no mesmo terreiro? Isso são frases da cultura popular que estabelecem que dois galos não se unem. Verdade. Verdade. E versos também... Se você botar dois galos no terreiro vão brigar. Vão brigar. E versos também, das matas, das catingas, dos cerrados, dos pampas e dos solos pantaneiros, o galo canta solitário no terreiro, altivo não admite invasão de estrangeiro. Então, quer dizer, das matas, das catingas, dos cerrados, dos pampas e dos solos pantaneiros, ou seja, em todo o Brasil. Então, é uma cultura brasileira, não, é uma cultura do mundo, milenar. Então, quando você percebe o galismo, você contraria, como eu disse, a própria Constituição em seu inciso 7. Muito bem, o tempo é curto. Isso aqui que você está, isso é o esporão, é? Isso aqui é uma plataforma onde tem esporões naturais, porque isso aqui, Jota, é o seguinte, muitas vezes a gente vê em preações de galos, as pessoas disseram, os apreensores, né, de órgãos ambientais, dizerem o seguinte, eles usam espora para potencializar os combates, né, para tentar demonizar o avicultor esportivo. Minha gente, a espora é uma dádiva da natureza dada ao galo. É um osso, né? É um osso, né? É de queratina. Mas foi a natureza que dotou o galo de espora. Não foi o ser humano. E a espora utilizada pelo avicultor esportivo é uma espora artificial muito menos lesiva do que a espora natural. Porque a espora natural ela é serrada por uma questão de segurança no manejo e ela é substituída por uma espora artificial bem menos lesiva. É para não matar o galo. Para não ferir, não ter contusão mais séria. Porque o galo, ele tem um valor, ele tem um preço. Ele tem um valor, ele tem um preço financeiro, econômico, que tem um valor sentimental para o avicultor. A espora do galo mata. A espora do galo é essa aqui, a gente vê, grande, 5, 6 centímetros, afiada, como essas duas, de um ave adulto. E você vê aqui a espora artificial é a metade do tamanho com a ponta de 2 milímetros enquanto a ponta natural é zero. Bem menor, bem menos lesiva, bem menos ofensiva. Todas as ações do avicultor, do criador, do preservador são no intuito de minimizar qualquer tipo de sofrimento das aves e de provocar nele o bem-estar. E não o contrário como muitos pregam demonizando o avicultor esportivo. Entende? Então, isso aqui é a prova maior de que a espora utilizada é bem menos lesiva e nociva. Assim como os bicos são utilizados para proteger o bico do galo que é muito frágil. Então, quer dizer, há uma demonização que precisa ser esclarecida e a gente agradece a oportunidade de ter participado aqui. Obrigado, Pedro. Obrigado. Essa entrevista vai estar no seu canal no YouTube, né? Vai sim, com certeza. Ok, um abraço. Obrigado. Um abraço, e com Deus. Um abraço, um abraço.